O retrato é, desde o início, uma representação de figuras, de pessoas, seja o indivíduo ou seja o grupo. E essa representação vai ter certas características, obviamente, porque se trata de uma imagem. Então, ela vai ter principalmente a característica visual, a característica pictórica. Ela tenta mostrar algo de uma pessoa a partir de traços visuais. No primeiro momento, ele se baseia na ideia de bimese, na ideia de cópia. Representar fotograficamente, ou retrato, antes até do fotográfico, ele vem do latim, que é copiar. Então, por isso, o retrato, desde a sua origem, ele está associado à tentativa de copiar em imagem a identidade de uma pessoa. O que faz a pintura e os artistas pictóricos representar o outro é, na verdade, um desejo, um anseio de mostrar certas características de certas classes sociais. Principalmente o clé, por um lado, e a burguesia, por outro. O retrato aparece num momento comercial muito forte. Tem essa evolução do retrato na pintura desde o século XIV até o século XIX. Em inícios do século XIX, a fotografia aparece para substituir técnicas pictóricas, como a xilografura, por exemplo, na prática, inclusive, do retrato. Principalmente do retrato. A popularização do retrato vai se dar, inicialmente, na França, com o aparecimento dos estúdios fotográficos. E um dos primeiros estúdios, e talvez o mais famoso hoje, foi o de Diz de Rie, que criou o cartão de visita. O cartão de visita era um retrato em pequena dimensão, barato, que qualquer um podia fazer. A gente está falando de uma evolução técnica. O retrato evolui com a técnica. Desde o Da Guerra é Ótimo, passando pelos cartões de visitas, até chegar a Kodak, a gente tem também uma mudança de representação. Enquanto o Da Guerra é Ótimo, ele seguia as regras pictóricas, sempre com um quadro muito bem montado, em termos de composição, em termos de pompa, dessa representação de poder, com o cartão de visita e, mais tarde, com a Kodak, que a gente passa a representar a pessoa comum e a banalidade da vida, no final das contas. O retrato serviu como documento, registro de uma realidade social, mas também foi uma ferramenta de reconstrução de identidades, onde o sujeito representado poderia ensinar um personagem e se reinventar através da imagem. Para mim, essa é a grande questão da fotografia hoje, lidar com essas duas correntes, a da realidade e a da ficção. Tem alguns fotógrafos brasileiros, como a Berna Reale, que tensionam o campo. Quando eu vejo uma performance fotografada de Berna Reale, eu fico me questionando, para onde é que a fotografia está indo, o que é que a gente pode fazer com a fotografia. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri